Eu sou a professora Maria Giovanna Parise, Departamento de Geologia e GC do FMG. Muito bem, vou começar hoje falando sobre o método de classificação Q dos maciços rochosos de Barton et al, 1974. Então eu gosto muito de falar sobre os autores, os grandes autores dos métodos que a gente usa em Geologia e Engenharia. Vocês vão sempre saber um pouquinho sobre eles, vocês já souberam na aula anterior sobre o BN Aves, não é isso? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Barton. O Barton, ele tem 50 anos de experiência de centenas de projetos de mecânica das rochas, ficou aqui do rock, e engenharia de rochas, em um total de 40 países. A maioria tem se preocupado com túneis hidrelétricos e cavernas, túneis de metrô e cavernas de estações, túneis rodoviários, estabilidade de encostas de rochas e caracterização de barragens. Projetos de pesquisa de descarte de resíduos nucleares também foram realizados em vários países, em particular nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Suécia. Então o Barton tem essa experiência e ele foi desenvolvendo o método de classificação de maciço rochoso com essa experiência, que ele adquiriu ao longo desses 50 anos trabalhando com o tema. Ele está frequentemente envolvido em problemas de projetos de túneis. Em 2000 ele começou sua própria consultoria na Noruega, Nick Barton e Associados. Ele obteve seu PhD, seu doutorado sobre estabilidade de rochas no Imperial College, Londres, em 1971. Trabalhou por 25 anos em Instituto Geotécnico Norueguês, parte do tempo como diretor de divisão e mais tarde como consultor técnico. O interessante é que o Barton veio para o Brasil, ele está aqui em São Paulo. Em 1999 houve uma grande aproximação entre o Departamento de Geotecnia da Escola de Engenharia de São Carlos e o doutor Nick Barton. Naquele ano, o doutor Barton reviu algumas pesquisas em andamento, orientou o início de duas, uma relativa à extensão do sistema Q para maciços de rochas brandas e outra relativa a ensaios de cisalhamento com fluxo. São duas pesquisas e discutiu as bases de um projeto de pesquisa de longo prazo. Então ele iniciou duas pesquisas e discutiu as bases de um projeto de uma pesquisa a longo prazo. As grandes contribuições à literatura feitas pelo doutor Barton, relativas ao conhecimento do comportamento mecânico de juntas de rochas e a montagem recente no departamento de um equipamento para ensaios de cisalhamento direto, poderão resultar em desenvolvimentos de grande interesse, não é isso? Além disso, a Escola de Engenharia de São Carlos, além da Escola de Engenharia de São Carlos, o doutor Barton também já colaborou com pesquisas, as quais pretende dar continuidade no Departamento de Engenharia de Minas, da Politécnica e no Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. Então é bom que vocês conheçam o Barton, uma pessoa muito simpática que de vez em quando dá uns cursos de mecânica das rochas pela ABGE, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia, que eu já falei para vocês. Conhecendo um pouquinho de Barton, a gente vai ver o que ele desenvolveu como sistema de classificação. Vocês se lembram do sistema RMR, que foi a aula de ontem de Beniavski, que também era baseado numa fórmula, numa equação que a gente somava para ter o RMR, cinco parâmetros, JA1, A2, A3, A4, A5, mais o JB de correção. O Barton desenvolveu uma equação em que esses parâmetros, eles estão colocados de uma maneira um pouco diferente do BN-AVski, do método RMR, e a gente vai ver um pouquinho sobre essa equação desenvolvida por Barton. Tá certo? Barton e seguidores, né? Barton e companhia, equipe, ele então ajudou a desenvolver o sistema Q. Bom, para desenvolver o sistema Q, com essa experiência toda que ele teve, de 50 anos aí de experiência, ele utilizou mais de 200 casos históricos de obras de escavações subterrâneas. E a equipe, né, Barton e sua equipe, eles propuseram um novo sistema para quantificar o comportamento geomecânico de maciços rochosos. O sistema de classificação Q, né, do Instituto Geotécnico da Noruega, que é esse sistema que a gente vai estudar, ele é definido por essa expressão aqui, tá bom? Então, essa expressão Q é o sistema, é o índice de Barton, que é de quality, tá bem? Então, é quality do maciço. Ele vai ser igual o RQD, vocês já viram RQD na aula anterior, inclusive assistir um filme do Paul Warren, falando sobre o RQD, não é isso? Então, o RQD, o Barton mantém a utilização do RQD, que é o Índice de Designação da Qualidade da Rocha, ou Rock Quality Designation. O RQD, o valor, dividido pelo JN. O JN é o índice de influência do número de famílias das descontinuidades. Então, vamos supor que vocês chegam lá no maciço, igual a gente olhou o maciço da aula anterior, nós tínhamos três famílias de descontinuidades. Então, qual é o meu JN? Três, tá certo? Então, o JN é o número de famílias de descontinuidades. O RQD mede o grau de fraturação, lembram a função da RQD? Dividido por JN, que também mede o grau de fraturação. Então, essa primeira equação de Barton aqui, ela tem uma maneira, né? Ela tem uma maneira de classificar o grau de fraturação do maciço. Depois, o segundo termo da equação aqui é multiplicado por JR dividido por JA. O que é que é JR? JR é um índice que mede a influência da rugosidade das paredes das descontinuidades. Então, se lembra daquela rugosidade que o tatuzinho ficou em dúvida, né? Ele não estava entendendo direito, depois ele entendeu. Então, continua tendo que trabalhar com a rugosidade. Isso não muda. O que muda é a forma, a equação. Aonde que a rugosidade entra, né? E o índice de rugosidade dividido pelo índice de alteração das paredes das descontinuidades. Então, Barton vai dar uma nota, vai dar um índice para o grau de alteração das descontinuidades. Então, é o JR dividido por JA. E aqui, né? Tanto a rugosidade quanto o grau de alteração tem uma relação com a qualidade, com o estado de decomposição do meu maciço rochoso. Então, enquanto aqui trabalha com o fraturamento, aqui vai trabalhar com o estado geral da rocha intacta, o grau de alteração da rocha intacta. Depois, o terceiro termo é o JW, que é o índice de influência da ação da água subterrânea, né? Tá faltando uma água aqui. E essa ação da água subterrânea, ela é dividida pelo SFR, que é conhecido como Stress Reduction Factor. Que tem a ver com o índice de influência do estado geral de tensões no maciço no entorno da cavidade. Muito bem, consertei o água subterrânea. Vocês viram? Beleza! Posso deixar não. Quando dá, a gente arruma. Então, o JW, que é o índice de influência da ação da água subterrânea, dividido por esse Stress Reduction Factor, ele vai me dar uma relação do estado geral de tensão dos maciços, porque a água faz tensão dentro das fraturas das rochas, e aqui a gente vai ver o que o SRF mede, né? Então, esses valores, JN, JA, JR, JW e SRF, são obtidos por tabelas também. Da mesma forma que a gente obteve os valores do RMR por meio de tabelas, né? E depois os pesos foram atribuídos pela tabela do próprio BN-AVSK, a gente vai ver como que a gente ganha, a gente anota os valores de cada parâmetro desse, né? Pelo sistema Q. Muito bem! Vamos analisar o que significa, agora detalhadamente, a equação de Q. Então, o primeiro termo, RQD, dividido por JN, ele representa uma medida aproximada do tamanho do bloco e do seu grau de fraturamento. Então, RQD e JN, quanto maior o número de famílias, mais fraturado é, menor é o meu bloco, assim como o RQD também, né? É um índice de fraturamento. O JR, opa! O JR, dividido por JA, ele vai nos dar uma ideia da rugosidade e grau de alteração das paredes das juntas, né? Então, de uma das paredes e da rocha intacta também. Então, ele dá uma ideia de grau de alteração e rugosidade. Enquanto que o JW, dividido pelo SRF, define o esforço ativo ou estado geral de tensões no maciço. Muito interessante! Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte. Olhem que isso aqui é uma divisão, né? Então, tem numerador, denominador e se o RQD é alto, né? Dividido por JN, o número desse parâmetro aqui vai ficar alto. Mas se JN é alto, né? E o RQD é baixo, então, dependendo do valor, eu vou ter um menor valor aqui ou um maior valor aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nas tabelas. Porque enquanto a gente põe um RQD elevado, ou seja, 100, 90, eu dou uma nota para o RQD e o JN elevado, ele vai diminuir esse parâmetro, porque ele está no denominador, tá? E o RQD elevado, ele vai aumentar esse parâmetro. Nós vamos entender isso olhando na tabela. Olha só! A tabela 1 é a classificação do maciço rochoso baseado no RQD. Então, se eu tenho aqui o RQD, a gente sabe que é 25%, é uma rocha muito pobre, né? Pobre ou fraca. 25% a 50% é uma rocha fraca. 50% a 75% é uma rocha moderada, um maciço rochoso moderado. 75% a 90% é um maciço rochoso bom. E 90% a 100% é um maciço rochoso excelente. Lembrando, gente, daquele detalhe que eu falei para vocês, né? O Tatu está me falando aqui, é que mesmo eu posso ter um maciço rochoso com RQD de 90 a 100, mas ele pode ter 10 fraturas de 10 centímetros, né? Lembra? Se eu estiver considerando um metro de testemunho, tá? Então, a tabela do RQD não muda, a tabela é a mesma do BNAPSIC. E aqui é que eu quero mostrar para vocês. Aqui a gente tem o índice dos números de famílias de fraturas, JN. Se as fraturas são esparsas ou ausentes, os valores de JN são baixos. Uma família de fratura, o valor de JN aumenta. E assim vai. Uma ou mais fraturas esparsas é 3. Duas famílias de fratura, JN é 4. Então, eu quero que vocês vejam aqui. Uma rocha muito triturada, completamente fragmentada, ela tem o JN 20. Aí alguém pode me perguntar, uai, então quanto pior é o estado da rocha, né? Quanto mais fraturada, no caso, o número de famílias, ela ganha uma nota maior? E no RQD, quanto melhor é o estado do maciço, ele ganha a nota melhor, ou seja, 90 a 100. Então, como é que é isso? Aqui o excelente ganha nota alta. E lá no JN, o muito ruim é que ganha nota alta, né? Que coisa estranha. É exatamente aquilo que eu falei. O que tá no denominador e o que tá no numerador. Então, esse aqui, quando ele é muito alto, é muito fraturado, tem várias famílias de fratura, ele ganha a nota 20. Porque o RQD, provavelmente, também não vai ser 100, né? Vai ser menor. Mas ele tá aqui, ganhando nota alta, pra realmente diminuir o valor desse parâmetro. E no final, eu ter um índice de qualidade da rocha inferior, porque ele é muito fraturado. Tão entendendo? Então, nas tabelas, é assim. Enquanto o RQD aumenta com a qualidade, o JN aumenta com a fraqueza, né? Enquanto o JR aumenta com a qualidade, o JA aumenta com o estado ruim, o estado de fraqueza dele, tá? Então, quanto mais alterado, maior a nota. Quanto menos, quanto mais rugoso, maior a nota. E quanto mais alterado, maior a nota. Tão entendendo? Aqui, quanto maior a presença de água, pior a nota. Quanto menos água, maior a nota. E aqui, o estado geral dos maciços, quanto maior essa tensão de confinamento do maciço, maior a nota. Porque ele tá tentando diminuir o termo. Então, tem o JN, que tá lá no denominador. Então, quanto maior o estado, né? Quanto pior o estado dele, né? Ou quanto mais fraca é o maciço rochoso, maior a nota. Aqui, eu tenho o JR. O JR, na equação lá, é JR dividido por JA. Então, o JR é o contrário. Quanto maior a qualidade ou a rugosidade, né? Que a rugosidade, ela traz resistência, né? Melhor a nota. Então, olha só. Aqui, fraturas rugosas ou irregulares, né? Onduladas. Ganha nota 3. Aqui, as fraturas não persistentes e provavelmente rugosas. Ganha nota 4. Nessa descrição aqui do BNA, do Barton, Tem duas parâmetros que a gente tem que levar em consideração. Dois aspectos que a gente tem que levar em consideração. E três aspectos, né? É o A, o B e o C. Aqui em cima, dois aspectos. A, as fraturas não têm deslocamento relativo. Então, eu não tô falando de uma falha. Eu tô falando de uma fratura, tá? E existe contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas. O que que significa que existe contato? Significa que aquela abertura que a gente vê em BN-Aviski, não existe abertura, né? Mínima. Porque uma parede está em contato com a outra. Aqui eu tenho, no B, fraturas com deslocamento relativo, mas é menos de 10 centímetros. E o contato, existe o contato entre as paredes das fraturas. Então, pra o Barton e o Al, tanto essa situação aqui, quanto essa situação aqui, elas são parecidas. Mesmo tendo deslocamento relativo, mas esse deslocamento sendo até 10 centímetros, mas havendo ainda contato entre as paredes das fraturas, é a mesma coisa de uma fratura sem deslocamento relativo e que também tem contato entre as paredes. As tabelas de Barton, gente, elas são tabelas muito interessantes da gente parar e ficar observando como que ele elaborou as tabelas. Vocês não devem chegar e olhar pra essas tabelas assim, ah sim, então isso aqui é 4, isso aqui é 1,5, isso aqui, ok. Não. Vocês têm que filosofar sobre as tabelas. Vocês têm que parar e ficar pensando o que que isso significa, né? Então, vamos ver o que que significa essas duas situações. Nós temos duas situações em que a primeira houve um deslocamento, né, até 10 centímetros, que é a B, e a outra não houve deslocamento. Só que ele tá considerando que um deslocamento entre fraturas com até 10 centímetros dá na mesma de um deslocamento entre fraturas, quer dizer, dá na mesma de não ter deslocamento entre as fraturas. Ou seja, isso não vai aumentar, o deslocamento não vai aumentar a... Aliás, desculpa, vou corrigir. O deslocamento, ele não vai diminuir a resistência que existe entre o contato entre as paredes das descontinuidades, tá bem? Vou corrigindo, ó. O deslocamento de menos de 10 centímetros não vai interferir na resistência da descontinuidade geomecânica, tá bom? Não vai interferir. Então, ele tá considerando que é a mesma coisa de uma fratura sem deslocamento. E aí, ele vai analisar o estado geral de rugosidade daquela fratura nessas duas situações, com deslocamento pequeno e com deslocamento ou sem deslocamento. Então, fraturas não persistentes, fraturas rugosas, fraturas lisas onduladas, fraturas polidas onduladas, então a rugosidade tá diminuindo, fraturas rugosas mais planas, fraturas lisas e planas, fraturas polidas ou estriadas e planas. Então, nós chegamos até aqui e eu quero que vocês vejam a nota. A fratura, quando ela é não persistente, então ela tem uma situação melhor em termos de resistência, ela ganha maior nota, lembrando que JR tá lá no numerador. Depois, 3, vai diminuindo a resistência, né? 2, 1,5 para fraturas polidas onduladas e 1,5 para fraturas rugosas mais planas. Então, vocês estão vendo que aqui, polida mais ondulada, ondulada, né? mais polida é a mesma coisa em termos de resistência para ele do que uma rugosa mais numa fratura plana, tá certo? Fraturas lisas, planas, já caem de 1,5 para 1 e fraturas polidas ou estriadas planas, meio, tá? Então, esse índice, ele vai ficando menor à medida que a situação vai piorando. No caso, C, na situação C, as fraturas, elas têm deslocamento relativo e não há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas, ou seja, tem uma abertura que não permite o contato e pode ter um preenchimento dentro dessa abertura. E aí, a gente tem fraturas com preenchimento, zonas esmagadas, ele deu tudo nota 1, tanto faz essa situação, quanto essa situação, ele deu a mesma nota. Com relação a JA, que é o parâmetro de alteração, lembrando que JA está lá no denominador, né? Ele colocou as mesmas três situações, fraturas sem deslocamento relativo, há contato das rochas, fratura com deslocamento relativo, menor do que 10 centímetros, mantendo o contato entre as paredes, e fratura com deslocamento relativo, não há contato entre as paredes. Olha, interessante, como isso aqui é um grau de alteração, e a alteração, ela vai interferir no ângulo de atrito das paredes, assim como a rugosidade, O Barton e et al, né? O Barton e equipe, eles já colocaram aqui, ó, um valor relativo para o ângulo de atrito residual dessa situação aqui, ó, parede sem alteração, somente com leve descoloração. Então, o ângulo de atrito residual dessa parede, varia de 25 a 35 graus. O que é ângulo de atrito residual? O residual tem a ver com aquilo que já rompeu, uma fratura já não rompeu, não é uma ruptura que a rocha existe, né? Que tem na rocha. Então, o ângulo de atrito, ele vai ser um ângulo de atrito residual. Pronto! É isso aí, né? Não é o ângulo de atrito da rocha intacta, é o ângulo de atrito da descontinuidade geomecânica. Estão entendendo? E aí, ó, tanta situação, né? Parede levemente alterada com partículas arenosas e rochas desintegradas não argilosas. Então, olha só, uma parede levemente alterada com partículas arenosas e rochas desintegradas não argilosas, o preenchimento aqui, isso aqui é um preenchimento, é um preenchimento que dá resistência. Areia dá muito mais resistência do que argila. E aí, ele já coloca, né? Um ângulo de atrito residual aqui e vamos dando nota, né? Paredes duras, a nota do JA é 0,75, paredes sem alteração é 1 e assim vai, né? É 2 e assim por diante. Até que no E, que a nota é 4, tá um pouco deslocado aqui, tá, gente? Paredes com películas de materiais moles ou com baixo ângulo de atrito, tipo caulinita, clorita, talco, grafita e pequena quantidade de minerais expansivos, o ângulo de atrito residual já vai de 8 para 16 graus, vai caindo bastante, né? Então, e ganha o valor 4. Ora, por que ele ganha maior valor se a situação é pior, né? Diminuiu a resistência. É porque o JA tá nu, tá tu? JA tá nu? Denominador. Denominador. E o JR tá no numerador, tá? Então, ele no denominador, ele vai piorar a situação. E assim vai, gente, olha. Quando tem deslocamento menor que 10 centímetros, ele já colocou várias situações aqui, né? Colocando o preenchimento argiloso sobreconsolidado, é porque foi compactado, então ele é um pouquinho mais resistente. Subconsolidado é que o preenchimento ainda está em consolidação, não foi compactado direito ainda, então ele tá em deformação. Ele é mais dúctil, mais plástico do que o sobreconsolidado, tá? E o preenchimento argiloso expansivo, então é a pior situação, e aí a gente ganha uma nota maior. Repare o seguinte, algumas notas são repetidas, ó, essa situação aqui, que ganhou 4, que é parede com partículas de argila e areia e rochas desintegradas sem argila, é a mesma coisa que esse 4 aqui, ó, paredes com películas materiais moles ou com baixo ângulo de atrito, e pequena quantidade de material expansivo, mas mantém o contato, né? Mantém o contato entre as paredes. Então, pra essa situação e pra essa, ele não vê muita diferença, né? E deu a mesma nota. E deixa eu ver, quem mais tem alguma coisa com a mesma nota aqui? Ah, tem aqui esse 6, 8, né? Bom, vamos caminhando. Fraturas com deslocamento relativo, não há contato rocha-rocha entre as paredes das fraturas. Nesse caso, é a pior situação, né? Zonas trituradas, esmagadas, ele tá dando aqui ângulo de atrito residual de 6 a 24, né? Também de 6 a 24 pra todos. E as maiores notas, ó, 10, 13, aqui não tá dando pra ver direito, 13 até 20, dependendo da situação. E aqui, 6, 8, 8 a 12, né? E aqui ele deu um 5 aqui pra essa zona com pequena quantidade de argila. Então, vocês estão vendo que o Barton et al, ele desenvolveu o método Q, eles, né, desenvolveram o método Q, e o método Q é muito mais detalhado do que o RMR. Ele leva muitas coisas em consideração. O tatuzinho tem razão, é muito detalhe, está me dando desespero. O que vocês precisam de pensar? Vocês precisam de pensar que tudo isso que tá escrito aí é uma descrição que vocês podem ou não encontrar no maciço rochoso que vocês estão estudando. Então, se vocês chegam lá no maciço rochoso e vocês acham um preenchimento argiloso, né, uma fratura aberta, e há preenchimento argiloso e não há contato entre as paredes, é só buscar aqui, ó, essa situação. Esquece o resto. E achando essa situação, vocês vão ver qual é a realidade do maciço rochoso que vocês estão analisando, e olhar qual vai ser a nota que vocês vão atribuir. Lembrando sempre que quanto maior a nota, pior vai ser a qualidade geral do maciço. E vocês têm que escolher, né, diante da análise do maciço rochoso que foi feito no campo. Isso aqui não tá dizendo pra você que você vai dar seis, ou você vai dar oito, ou doze. Aqui tá dizendo pra você qual a nota que você quer dar, tendo em vista que você foi lá e viu o estado geral do maciço. Então, é a sua experiência que vai decidir, né, qual é a nota que você vai dar. Então, entendendo a responsabilidade e a experiência como é que é importante? Não tem receita de bolo aqui, né, tem a experiência também. Bom, agora a gente vai pro JW, tá bem? O JW é o índice que fala a influência da água, né, a pressão da água aqui, e o valor, né, dado a esse índice pelo critério de Barton-Ethal sistema Q. Então, é a mesma coisa, ó, escavação a seco com a pequena influência de água, percolação de água, menos que cinco litros por minuto, existe uma percolação média de água com lavagem ocasional do preenchimento, a fluência é a mesma coisa de percolação, tá bom? E é excepcionalmente elevada com jatos de pressão sem decaimento com o tempo. Então, a situação só vai piorando, mas como ele tá no numerador, o Barton et al, né, eles deram uma nota mais baixa, enquanto que aqui é a situação melhor, de melhor resistência, mas ganhou a nota mais alta, e aqui a pior situação ganhou a nota mais baixa, porque tá no numerador, tão entendendo? Então, ó, vão lendo isso aqui com calma, mas são várias situações em que a pressão da água, ela vai aumentando daqui pra cá. Vamos na outra. Agora, é o índice do estado do maciço, é o índice SFR, né, que mede um pouco do estado de tensão geral do maciço. O índice SRF, ele tem a ver com a profundidade da escavação, lembrando que a gente trabalha muito com esses sistemas de classificação com túneis, né, com mineração, então, é a profundidade da escavação, quanto menor a profundidade da escavação, significa que existe uma menor tensão no maciço. A gente sabe que quanto mais a gente aprofunda, maior é a tensão, principalmente a tensão confinante do maciço, não é isso? Então, quanto maior a profundidade de escavação, maior a tensão. E aí, quanto maior, quanto menos profunda é a profundidade da escavação, a rocha, ela tá mais desintegrada, né, é uma zona alterada, contendo argila ou rocha quimicamente desintegrada. Ou seja, pense no perfil de alteração de um maciço rochoso. O que a gente tem por cima? A gente tem por cima o solo residual, depois a gente tem um saprolito, né, depois a gente tem uma rocha muito fraturada e depois a gente vai ter a rocha sã. Ou seja, quanto mais na superfície eu tiver, mais fraturada vai tá a rocha. Quanto maior em profundidade, menos fraturada vai tá a rocha, entretanto, a tensão ali é muito maior. Tá bom? Então, zonas alteradas são zonas mais superficiais. Ocorrência de múltiplas zonas alteradas contê na argila, o SRF ganha nota 10. Lembrando que o SRF está no numerador, não é isso? Então, uma pior situação em termos de alteração, ele ganha nota 10, a qualquer profundidade. À medida que a gente vai, né, profundidade maior, da escavação mais que 50 metros, uma zona esmagada em rocha competente, sem argila, ganha nota 2,5, tá? Mas essa é em argila. Então, a situação é um pouquinho melhor, mas a gente tá falando do denominador. Tá? Vamos continuar. Vocês já estão de cabeça quente, não estão entendendo direito. Continua a tabela. Rocha competente, problema de tensões de rochas, né, em profundidade. Então, tensões baixas, próximas à superfície, a gente dá 2,5. Tensões moderadas, ganha 1. Tensões elevadas, né, ganha 0,5 a 2. Isso aqui, gente, é a tensão de confinamento dividido pela tensão principal maior, né? A tensão de confinamento é a tensão menor dividido pela tensão principal maior. Isso aqui é um índice da nossa tensão desviatória. Lembra aquela tensão que promove a deformação no maciço? Porque é a diferença de tensões que vai promover a deformação. Então, ele colocou aqui alguns valores dessa razão aqui entre a tensão de confinamento e a tensão principal maior, né? Explosões intensas de rochas, explosões moderadas de rochas, isso é como que o maciço, ele é tratado. Rochas incompetentes, elas têm um comportamento plástico nas deformações, né? Tipo alguns filitos, tensões moderadas, tensões elevadas, é a terceira situação. Aqui é a segunda com rocha competente e aqui rochas expansivas. Atividade expansiva devido à presença de água. E aqui são as notas que o pessoal da equipe de Barton foi atribuindo a esse índice SRF. Complicou? Depois vocês olham isso com detalhe, dão uma lida, tá? Mas não complica não, porque é como eu já falei, a hora que vocês estiverem no maciço rochoso, estiverem numa escavação e sentirem a situação, analisarem a situação que vocês estão vendo, chega aqui e tenta achar aquela situação que é mais parecida com o que vocês estão vendo em campo. Olhando a tabela assim, friamente, realmente dá um medo, né? Mas não é muito complicado, não. E a experiência vai dando para a gente uma certa segurança. Vendo que, de novo, alguns parâmetros são repetidos, ó, de 10 a 20, 5 a 10, 10 a 20, 5 a 10, 5, 10, 25, né? E mais para frente, eu vou passar um exercício para vocês, que a gente vai criar uma descrição de um maciço rochoso. E a partir dessa descrição, eu quero que vocês deem para mim qual é o valor Q e RMR do maciço. Gostou? Gostou. Bom, estimada a resistência ao cisalhamento aparente, né? A partir dos parâmetros JR e JA, por que resistência ao cisalhamento aparente? Porque os parâmetros JR e JA, rugosidade e grau de alteração, eles interferem no ângulo de atrito. Eu já não falei isso para vocês? Então, quando a gente estima, usa aquelas tabelas para estimar JR e JA, eu posso ter uma ideia de qual é o ângulo de atrito daquela descontinuidade, dependendo do grau de alteração e dependendo se a fratura é lisa, ondulada, polida. Então, se as fraturas não têm deslocamento relativo, naquela mesma situação que o Barton e os seguidores dele gostam, há contato entre as paredes. Então, fraturas descontínuas, fraturas ásperas, fraturas lisas, fraturas polidas, fraturas ásperas ou irregulares, fraturas lisas, fraturas polidas e planas, aqui tem o valor de JR na coluna. Qual é o valor que a gente dá para JR? E aqui, na linha, a gente tem o valor que a gente dá para JA, que é o grau de alteração. Lembrando que JR sobre JA, então, o JA, quanto pior a situação de JA, maior a nota e quanto pior a situação de JR, menor a nota. Aqui, fraturas polidas e planas é 0,5, fraturas descontínuas é 4. Aqui, o JA vai de 0,75, 1,2,3,4. Cruzando, um JR igual a 2 com JA igual a 1, eu vou cruzar aqui, cruzar aqui e cheguei que o ângulo de atrito daquela descontinuidade nessa situação de alteração é de 63 graus. Então, é bom, é muito bom, muito resistente. Vamos achar um pouco resistente? Fraturas lisas e planas com grau de alteração 4, que se a gente olhar na tabela lá, é o pior grau de alteração 4, fratura lisas e planas é 14 graus. Sabe o que que deu 14 graus uma vez comigo? Um filito muito alterado de Belo Horizonte e na época quando eu fiz o meu doutorado, eu utilizei também o valor que o professor da engenharia de Minas trabalhou lá no laboratório de mecânica das rochas e ele obteve no ensaio de cisalhamento direto ele obteve o valor perto de 16 graus e eu fiz o critério Q de Barton para um filito bem semelhante ao que ele trabalhou e obtive aqui 14 graus. Então, eu validei a minha análise qualitativa com uma análise quantitativa. Isso é muito legal, gente. essa tabela aqui eu também gosto muito ela é muito prática e muito útil porque a gente já está quantificando valores que nós vamos usar mais para frente nas nossas análises de estabilidade do maciço vão guardando isso aqui Tatuzinho você não falou não, mas eu também gosto muito dessa tabela tá? Significa você sabe o que, né? Eu gosto muito dessa tabela e você esse cafezinho tá me dando uma vontade eu tô falando muito e minha garganta já tá doendo mas vamos lá Continuando a tabela de JR e JA eu tenho aquela situação B fratura com deslocamento relativo e a situação C fratura com deslocamento não há contato se não há contato tem várias situações aqui que eu não vou pensar em atrito, né? Agora vai depender de ter preenchimento das fraturas então ele colocou um JA aqui bem elevado pra situações JA5 JA10 qual que é o ângulo pra bandas argilosas espessas zonas siltosas ou arenosas areno-argilosas e rochas trituradas com minerais argilosos então a gente tem o JR aqui pra essas três situações só pra essas três situações que ele está considerando nessa situação C aqui que não tem contato ah, por que que aqui não tá preenchido? porque não tem mais situação tá? então vamos lá JR no caso de ter um deslocamento menor que 10 centímetros pra um JA 4, 6, 8, 12 JR aqui pra um JA até aqui no valor de 12 né? e aí a gente tem qual é o ângulo de atrito dessas descontinuidades estão vendo? é muito interessante essas tabelas ah, não tô entendendo vai entender sim a hora que você tiver um maciço rochoso que você tiver que trabalhar com ele você vai estudar isso que nem como se fosse né? o a reputação do seu trabalho né? terminamos gente terminamos o Q né? e agora tendo os valores obtidos nas tabelas a gente vai lá naquela fórmula né? vamos lá naquela fórmula cadê a fórmula? opa! a gente vem aqui o valor da RQD JN JR JA JW e SRF colocamos os valores todos aqui e fazemos esse cálculo e o resultado de Q ele é muito variável vai desde um número muito pequeno até um número muito, muito grande então eles falam que é logaritmo a escala de Q diferente do RMR que é linear né? então essa é o resultado do Q o que é que significa os valores de Q? se você tem de 0,0001 até 0,01 é muito pequeno esse valor né Tatu? o seu maciço rochoso é considerado péssimo depois extremamente ruim com esses valores muito ruim com esses valores ruim com esses valores regular com esses valores de Q bom para 10 e 40 muito bom 40 a 100 ótimo 100 a 400 e excelente maior que 400 olhem que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classificações 9 classificações e enquanto o RMR me dá 5 classificações então o Q ele realmente é muito mais detalhado aí vocês me falam assim o Q né? e foi exatamente na classificação Q que eu descobri que péssimo é pior do que extremamente ruim é bom que vocês fiquem sabendo se eu falar que o maciço é extremamente ruim e você encontrar um maciço péssimo o meu ainda é melhor do que o seu tá bom? já vimos o RMR e já vimos o Q o que que significa o Q que significa esses parâmetros essas classes obtidas e daí qual é o significado prático de eu ter um valor de RMR e o significado prático de eu ter um valor de Q não é isso? olha só no Q no RMR a gente teve a classe dos maciços cinco classes né? muito bom bom regular pobre muito pobre esse pobre ele pode ser traduzido também pra fraco né? um maciço pobre isso é porque traduziram do inglês e tal tava lá puro né? mas eu gosto de traduzir pra fraco mas tudo bem eu peguei essa tabela prontinha e aí o que que significa isso aqui? né? eu já falei pra vocês na aula anterior que isso significa o valor da coesão e o valor do ângulo de atrito em graus mas isso significa que pra um túnel para um túnel stand up time né? é o quanto tempo o túnel vai ficar aberto sem desmoronar sem cair sim né? vai resistir aberto depois né? que a gente perfura faz o vão quanto tempo ele vai resistir tendo essa classificação então se o RMR é 1 significa que o túnel ele pra uma abertura de 15 metros ele fica aberto ele passa 20 anos sem sofrer deformação olha que interessante o 2 já cai pra caramba quer dizer que pra uma abertura de 10 metros o túnel fica 1 ano sem ter deformação o 3 o túnel fica uma semana pra uma abertura de 5 metros o 4 pra uma abertura de 2 metros e meio o túnel fica 10 horas sem passar por uma deformação e pra uma abertura de 1 metro o classe 5 o túnel fica 30 minutos até ter uma deformação porque quando a gente abre a gente perfura o maciço rochoso nós estamos alterando o estado geral de tensão desse maciço e tudo que a gente tem é um estado de equilíbrio quando a gente rompe o equilíbrio o maciço se deforma as aberturas das fraturas das descontinuidades vai aumentar porque o maciço vai começar a se deslocar e o túnel ele pode até colapsar ele pode desabar né e é muito importante saber qual é a classe isso eu tô falando de túnel mas também a gente pode falar de fundação a gente pode falar de talude né que é um maciço muito ruim ou um maciço muito bom pra fundação e no caso de túnel como o método foi desenvolvido pra túnel a gente tem mais detalhes sobre o que que significa cada classe dessa estão entendendo que interessante no caso o RMR né no caso pra fundações em rochas o RMR ele também é usado pra ver o índice de deformação do maciço diante de uma solicitação de uma fundação uma sobrecarga então tem duas equações aqui né pra valores de RMR superiores a 50 e outra pra valores de RMR inferiores a 50 então pra maior que 50 a equação é essa ou seja o módulo de deformação do maciço rochoso ou da rocha em situ né que aí a gente considera o maciço rochoso ele é dado por 2RMR menos 100 e pra RMR menor do que 50 o módulo de deformação do maciço rochoso é dado por 10RMR menos 10 dividido por 40 tá 10 elevado a RMR menos 10 dividido por 40 muito bem agora o sistema Q qual o significado do sistema Q você se lembra daquelas 9 classes então aqui as classes a escala logarítmica tá e aqui a fórmula de Q RQD por JN JR por JA e JW por SRF então eu vou de excepcionalmente fraco extremamente fraco ótimo excelente né ou péssimo né extremamente fraco aqui mudou um pouquinho a interpretação e eu vou ver o seguinte essa classificação ela fala como que você tem que colocar revestir o seu túnel né o túnel que está sendo trabalhado de acordo com o significado Q com a classificação Q então aqui fala qual é né a espessura do concreto projetado que deve ser colocado no túnel para dar suporte ao túnel para ele não se deformar depois de aberto dependendo do valor de que que você obtém então você vem aqui o que que é o SRF é um é um outro índice aqui é o vão ou altura em metros né qual que é a altura ou o diâmetro né do túnel para um SRF que o SRF é o tipo de escavação é um índice relacionado ao tipo de escavação então eu tenho cavidades mineiras temporárias poços verticais em seção circular cavidades mineiras definitivas túneis aproveitamento hidráulico cavernas de armazenagem estações de tratamento centrais subterrâneas centrais nucleares cada tipo de obra vai ganhar um S um ESR que é esse índice aqui então você busca o seu ESR coloca aqui no denominador e o divide o vão do túnel pelo SRF e aqui você tem esses valores cruzando com os valores de que né vamos supor que eu tenho esse valor aqui cruzado com esse SRF 0,01 eu sei que eu tenho que fazer uma espessura de concreto projetado de 250 milímetros para dar suporte a esse túnel senão ele vai colapsar senão ele vai deformar então essas classificações elas são extremamente úteis e elas foram desenvolvidas de uma forma que evitou elas ajudaram muito a evitar os acidentes prevenir acidentes de obras de túneis é muito legal e é por isso que eu valorizo muito os autores por isso que eu mostro para vocês quem foi BN Habs quem é BN Habs que ele está vivo ainda quem é Barton porque a gente tem que valorizar esses caras que esses caras eles realmente eles ajudaram muito a geotecnia ajudaram muito a salvar vidas e com esses estudos todos que eles desenvolveram junto com seus colegas olha só aqui eu tenho alguns métodos de suporte de túnel olha só isso aqui é pregagem são pregos mesmo são hastes que são cravadas no túnel né para dar suporte sustentação ao vão do túnel aberto aqui eu tenho telas que são pregadas com essas pregagens né essas telas aqui elas também ajudam a recuperar a tensão que foi perdida quando se abriu o túnel né a tensão do maciço que foi perdida e tem aqui o revestimento de concreto esse é o concreto projetado então aquela tabela lá do sistema que ela fala qual tem que ser a espessura desse revestimento dependendo da situação que a gente tem né e qual que tem que ser o espaçamento da pregagem numa área sem betão é porque é concreto tá betão é porque foi feito é Portugal fala muito né betão no lugar de concreto então qual que é o espaçamento daquela pregagem que vocês viram agora vocês estão entendendo melhor a tabela né com exemplo então aqui eu tenho o espaçamento da pregagem e aqui eu tenho o betão ou o concreto projetado e qual que é a espessura dele é aquilo que a tabela ajuda a gente a ver aqui eu tenho outro suporte né o gatinho tá bem pertinho dele que são as cambotas metálicas são esses vergalhões metálicos aqui que vão contornando o túnel e vão dando sustentação então aqui são os vergalhões as cambotas metálicas que também são métodos atribuídos aos túneis né pra dar suporte a essa escavação estão entendendo gente isso é muito bacana muito bacana mesmo tecnologia estudo né e o BN Avesc também fez uma tabela RMR né em que ele colocou um túnel de seção tipo ferradura né aquela seção que vem assim esqueci de colocar acho que essa aqui é ferradura é ferradura né então ela é assim e aqui é reto né então essa aqui é uma seção ferradura estão vendo então um túnel ferradura com o diâmetro de 10 metros e uma tensão vertical sobre ele né o maciço que tá sobre ele fazendo uma tensão menor que 25 megapascal eu tenho essas situações pro significado do RMR né vai de 1 a 5 né que a gente já viu e aí geralmente o RMR é 1 que é o muito bom não requer suporte com exceção de pregagens ocasionais então tem a pregagem tem o betão ou o concreto projetado e as cambotas que vocês viram né e é uma seção total de 3 metros de avanço não requer nada então à medida que vai escavando o túnel à medida que avançar 3 metros não precisa fazer nenhum suporte aí pega os próximos 3 metros faz uma análise né e ver o que que precisa ou uma pregagem ocasional mas não precisa no caso do bom aí a seção total de 1 a 1,5 metro de avanço então essa seção aqui ó você já precisa de colocar pregagem de 3 metros de comprimento espaçadas a 2,5 metros ocasional com malha em certas zonas do teto né então aqui ele vai dando a noção não precisa de cambota não precisa de cambota ele vai dando a noção do que que precisa fazer quando o maciço é bom do que que precisa fazer quando o maciço é razoável né e o interessante é o seguinte né aqui fala que no início da escavação precisa de suporte a cada fogo né início do suporte já tem que começar a fazer o suporte após cada fogo pra avanço de 1,5 a 3 metros né você já tem que fazer o suporte a cada fogo e o suporte completo do túnel num avanço de 10 metros então com 10 metros de túnel você já tem que estar com o suporte completo senão tem risco dele cair quanto tempo né que você fica lá avançando o túnel adentro sem suporte então ele falou fez 10 metros já tem que estar com ele completo e vai avançando de 1,5 a 3 metros e vai fazendo o suporte né com ele completo a cada 10 metros e assim vai gente é no caso quando é muito fraco o suporte a instalação do suporte ela tem que ser concomitantemente com a escavação não tem que esperar chegar a 10 metros pra estar com o suporte completo não abriu fez o suporte abriu fez o suporte abriu fez o suporte então dá muito mais trabalho é muito mais caro né exige muito mais tempo de construção mas é assim que a gente faz um túnel numa classe muito fraca de BNASC entenderam isso? abraços pra vocês e bom filme esse filme também é sobre né a classificação que é de Barton de 7 minutos e 29 segundos do Paul Johan gostei dele gostei do canal dele e vamos lá assistir o filme gente abraço pra vocês e até semana que vem e vamos lá e aí vamos lá e aí